Uma pergunta O nome dele mesmo? O nome dele é Achei que era Joseph Klinger Pareceu muito Sabe que essa história me lembrou uma piada de salão antiga Do véio que tá no leito de morte Você já viu essa piada? O véio que tá no leito de morte e a véia tá do lado dele Falou, ô véia, você teve comigo sempre, né véia? É, quando eu tive a gripe espanhola Você teve comigo, você tava lá do meu lado Tava com você Quando eu fui atropelado, você tava comigo Tava com você Quando eu tive câncer, você tava comigo Tava com você Quando eu fui assaltado e o cara me deu um tiro nas costas Você tava comigo, tava com você Falou, ô véio, você me dá um azar do cara Ô véio, piada da puta Muito bom Eu fui, eu tava pensando Pô, será que eu falo sobre sorte ou azar? Falei, não vou falar de azar E aí eu pensei, quem que eu conheço que é azarado Pra caralho Eu lembrei, porra De Lopes Um dos caras mais azarados que eu conheço Eu queria contar uma história Que a princípio tinha tudo pra ser uma história linda De superação Que é quando eu comprei o meu primeiro carro Mas é só uma história de azar Porque esse carro era um Uno Você comprou? Comprei Cara, quem que compra? Eu achei que o Uno você ganhava Ah, não queria Não só comprei, como trabalhei três anos Juntei grana do trampo três anos Pra ter a graninha de comprar o Uno e o 9,5 Paguei 600 conto 600 reais? 600 conto Aí comprei esse carro Era simplesinho, né? 9,5 Tipo, era sem ar, né? Sem direção E também tava sem o freio de mão Não, peraí Eu lembro O Marcio conheceu Eu lembro que o Di falava Marcio, eu vou ficar aqui segurando o freio O do pé, né? Ali, segurando o freio Ele me dava um toco de madeira E falava Vai lá pôr no pneu Quando você falar Pus Aí eu solto o freio Desliga o carro e sai Era assim Foi assim que o cara me vendeu o carro Ele falou Não tem freio de mão Mas tem um toquinho aqui Falei, caralho Mas como é que eu vou Tipo, eu tô na subida Como é que eu paro o carro, mano? Ele falou Deixa engatado Eu falei Só engatar? Ele falou É, mas antes troca a embreagem Que não tá engatando O trâmetro Caralho Tem umas madeiras no carro do maluco Para no posto É gasolina É algo que é madeirite Isso aí é Peroba É peroba É peroba Tá carro dos Flintstones Tá ligado? Aí esse maluco falou Não, mano O problema tá Tem que trocar o cabo do freio de mão Eu falei Porra, você vai trocar? Ele falou Não dá, né? Você tem que trocar Falei, quanto é? Ele falou Mais ou menos uns 50 conto Falei, irmão Se eu tivesse 50 reais Você acha que eu estaria comprando esse carro? Mais 50 conto Você comprava um Celta Celta Corzinha Não, o carro todo fudido Eu falei Tem um somzinho Pelo menos Vem um somzinho Ele falou Tem som, mano Você dá 60 por hora O carro fica Puta carro fudido Era lindo E na verdade Eu e o Di A gente fazia muitos shows juntos Muitos shows Sempre quando eu marcava um dia Num show Ele me chamava Márcio O Márcio vai comigo Ele falava isso Sempre chama o produtor E vocês acham que a gente é série B Mas já falam D E série F E lá A gente é um show E aí Um produtor perguntou Falou Caralho, Di Porra, cara Todo show que eu te amo pra fazer Você sempre fala pro Márcio Vim, cara Vocês são bem brother mesmo E o Di falou Não, é que ele ajuda a empurrar o carro Vocês acham que ele tem esse bração aqui Por quê, cara? É um smart fit? O cara é Uno Chama isso aqui Não, se o Uno do Di fosse um Transformer Virava um carrinho de rolemã Cusão A sorte era que ladrão nenhum conseguia levar Tinha que ter uns três pelo menos Que era um dentro e três dando um tranquilo Os caras vão em gangue Mas resumindo que depois de dois anos Eu dei a sorte de conseguir passar pra frente Vendi esse carro Paguei R$600 Vendi por R$300 Caralho, mas desvalorizou o Uno É que eu perdi o toco